Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre as manifestações do dia 25 de fevereiro na Paulista, que prometem ser enormes, vai um monte de gente, eu vou também, e agora o pessoal da esquerda já está apavorado, já está começando a usar as táticas deles para tentar diminuir essa manifestação. Vamos entender o que está acontecendo aqui, quem vai estar, quem não vai estar. Essa notícia foi sugerida por Compreiações da Light, joga LOL aí, Peter, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Aliás, só para avisar vocês, eu vou estar no dia 25 na Avenida Paulista, já comprei os voos, já comprei a passagem, já estou com o hotel reservado, tudo certinho. E mais do que isso, eu vou estar também no dia 24 de fevereiro na Paulista também, onde vai ter uma manifestação pró-Ucrânia. No dia 24 de fevereiro, faz dois anos dessa última invasão mais agressiva da Rússia contra a Ucrânia. A guerra é mais antiga do que isso, mas a última invasão foi no dia 22, desculpa, dia 24 de fevereiro de 2022. Então vai ter uma manifestação na Paulista lá no dia 24, e eu vou estar lá também, quem quiser me acompanhar é muito bem-vindo para protestar contra esse absurdo dessa invasão. Mas o papo nosso aqui agora é a manifestação do dia 25, e olha só como é que eles já começam a jogar as coisas de maneira a taxar o pessoal como antidemocrático. A gente vai nessa manifestação justamente pedir democracia, porque é a democracia que acabou no Brasil. A gente tem gente censurada, a gente tem gente sendo presa por motivo nenhum, gente sendo perseguida, pessoas exiladas no estrangeiro por conta de liberdade de informação, liberdade de expressão. Ou seja, o que a gente tem é uma ditadura do outro lado. A gente quer democracia, nós estamos lutando pela democracia. A democracia não está... Eles querem jogar a democracia para o lado deles, mas na verdade é a gente que está lutando pela democracia aqui. A gente quer Bolsonaro concorrendo nas eleições. Democracia é isso daí. Tem que ter candidato de todos os lados. E não, Bolsonaro em momento algum fez golpe, ameaçou golpe, disse que teria golpe, nada disso. Teve gente que apoiava o Bolsonaro que pode ter dito isso? Isso teve, mas ele próprio nunca fez, e felizmente. E aí olha só como é que a mídia começa com os truquezinhos deles. Primeiro aqui, manifestação do dia 25 será o primeiro ato convocado por Bolsonaro depois do dia 8 de janeiro. Lógico, ele não está dizendo isso aqui nessa frase, mas ele está dando a entender que Bolsonaro teria convocado o dia 8 de janeiro, quando vocês sabem que não foi isso, ao contrário. Bolsonaro, depois do momento que ele perdeu a eleição, ele em momento algum chamou o pessoal para fazer qualquer coisa, não falou mais um A em qualquer situação. Então, o que eles estão dizendo aqui é que a manifestação será o primeiro ato convocado por Bolsonaro depois do 8 de janeiro. É, teoricamente acontece depois do dia 8 de janeiro, mas a questão toda é essa. Dá a entender que a manifestação do dia 8 de janeiro também foi convocada por Bolsonaro, o que é falso. E aí o cara vem com o esquerdismo padrão que vocês imaginam, dizendo que não porque Bolsonaro diz que o ato será pacífico, mas você sabe que o 8 de janeiro também começou assim, e no final das contas ele que estava insuflando as pessoas para fazer esse tipo de coisa, em várias manifestações que ele fez e coisa e tal. Enfim, ele diz aqui que no ano passado, os feriados de 7 de setembro, 12 de outubro e 15 de novembro, os apoiadores do ex-presidente se mobilizaram. A adesão, porém, foi menor que nos anos anteriores. É verdade, porque estava todo mundo com medo de ser preso pelo Alexandre de Moraes, né? A questão é que já ficou claro agora o tamanho do absurdo que está acontecendo. Eu tenho a impressão que esse ato vai ser grande, então esse pessoal vai se surpreender. Eles estão achando aqui, né? Ele está dando a entender que vai ser menor. Não, não vai tanta gente assim, não. Não vai ser essa coisa toda, não, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí, né? E ele fala aqui que a manifestação leva a digital de Bolsonaro, e não sei o que lá, como se o 8 de janeiro tivesse sido convocado por ele. E não tem nenhuma evidência nisso. Você pode ter certeza. Se tivesse qualquer indicação de Bolsonaro favorável ao 8 de janeiro, certamente eles já teriam pego isso como prova de que Bolsonaro fez o golpe, tentou o golpe no dia 8 de janeiro, né? O que é falso, porque não faz nem sentido. Por que Bolsonaro daria a golpe no dia 8 de janeiro? Oito dias antes ele era presidente do Brasil. Ele podia dar ordem direto para as forças armadas, né? Aliás, está circulando aí negócio que ele mandou dinheiro para os Estados Unidos, porque ele não estaria aqui, e aí teria o golpe, não sei o que lá. Cara, essa história não faz nenhum sentido, mas eu vou falar disso num outro vídeo depois, tá? Bom, enfim. Aí começou a circular uns tweets aí, dizendo que a Gaviões da Fiel e a Mancha Verde iriam fazer um ato pró-democracia no mesmo dia na Avenida Paulista também. É o típico caso que eles falam que é para evitar que as pessoas vão, né? Porque a pessoa fica com medo, fala, não, vai ter confusão, vai ter briga de torcida organizada, vai ter torcida organizada brigando e coisa e tal, então eu não vou nesse protesto, não vou ficar em casa, né? Então é isso que eles querem incutir esse medo. Mas as próprias organizadas falaram que não tem nada a ver com isso, que não autorizaram o uso do nome das organizadas nesses movimentos. É lógico, pode ter pessoas indo lá, dessas organizadas indo lá na Paulista, pode ser que tenha, mas não está usando o nome delas, né? E aí, segundo diz o secretário lá de São Paulo, um outro grupo marcou manifestação pró-democracia na Avenida Paulista. Eu não sei por que duas manifestações pró-democracia. Podiam pessoas que juntaram, nossa, todo mundo quer democracia, né? Mas é lógico, a tática deles, vocês sabem qual que é, né? Ah, não, tem esse pessoal se manifestando a favor de Bolsonaro e esse grupo aqui manifestando pró-democracia, querendo dizer que o outro é anti-democracia, né? Não, não é. Ambos querem democracia, ninguém quer golpe. Golpe não serve pra nada, não ajuda em nada. Já falei pra vocês isso inúmeras vezes. O que a gente quer é uma democracia de verdade. É uma democracia que não tenha perseguição a um lado do espectro político, que não tenha coisas forçadas como essa operação contra Bolsonaro desse golpe que só tem na cabeça do Alexandre de Moraes. Não tem mais em lugar nenhum essa ideia desse golpe aí, né? Enfim, as organizadas disseram que não vão. Aqui também a do Palmeiras também desautorizaram o uso dos nomes em atos contra Bolsonaro. Ou seja, mas a ideia aqui é essa. Eles querem incutir medo nas pessoas que vão. Pô, não vou nessa manifestação, porque vai ter coisa de torcida organizada, pode dar problema, pode ter briga. Mas não acredito que isso vá acontecer. Tipicamente, esses pessoal da esquerda ficam em muito menor número. A gente vai estar em grande número lá. Isso é um outro motivo pelo qual eles falam que vão fazer outra manifestação pró-democracia. Porque mesmo que seja muito pequenininha, eles vão poder colocar nas manchetes dos jornais lá fora a manifestação contra e pró-Bolsonaro na Paulista. Você lembra que eles fizeram isso várias vezes? Eles não deixavam claro que a manifestação enorme era a manifestação a favor de Bolsonaro. A outra era meia dúzia de gente ali que nem fazia diferença, mas pra dizer que era contra e a favor. Dava a impressão de que tinha manifestações contra e a favor. Não, é uma manifestação só. É só gente a favor. Contra Bolsonaro tem só os cupincha do Lula lá que ninguém leva a sério. Enfim, esse daqui já começaram os truquezinhos sujos. Primeiro, chamar a manifestação de antidemocrática não é insinuar que Bolsonaro tem alguma coisa a ver com o 8 de janeiro. Não tem. Torcida organizada, não sei o que lá também. Isso não vai dar certo. Eu acho que vai ser grande a manifestação pelo que o Guzzo tá falando aqui. Porque a aversão ao Lula dá força pro Bolsonaro. E é verdade. O Lula tá fazendo um monte de besteira, um monte de merda, a popularidade dele só cai. E não só isso da força manifestação pro Bolsonaro, como por outro lado também essa manifestação vai ser um termômetro pro que vem daqui pra frente. Se for uma manifestação realmente muito grande, o governo Lula tá mal, tá mal. Tá muito mal. Porque vai ficar com essa pecha de estar contra o povo. Não tem como evitar. Eles vão usar todos os truquezinhos que eles conhecem. Mas no final das contas é importante que chegue a mensagem que a manifestação é pró-Bolsonaro. E sem violência, sem quebradeira. Bom, o pessoal tá organizando caravãs de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro pro Ato na Paulista, cobrando até 200 reais. Enfim, o pessoal tem feito essa organização de grupos e coisa e tal. Ou seja, isso mostra que tem interesse do pessoal de vir de vários lugares. O pessoal sempre fez essas caravanas, sempre fez essa organização pra ir. Enfim, é bacana. Sendo voluntário, ninguém sendo forçado aí, ninguém sendo pago pra ir. Excelente alternativa. Bom, o Tarcísio falou que vai na manifestação. Tinha gente falando que só o Jorginho de Santa Catarina, que ficou do lado do Bolsonaro, que todos os outros abandonaram o Bolsonaro. Não, o Tarcísio vai na manifestação pró-Bolsonaro. Aliás, importantíssimo pra marcar justamente essa posição dele do lado do Bolsonaro. Pra acabar com esse ruído. Ai, Tarcísio é mais ou menos, ele não é bem bolsonarista e coisa e tal. Não, o Tarcísio sempre deixou claro que tá do lado do Bolsonaro nessa história toda. E também vai o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, eu não sei não, eu não gosto muito do Ricardo Nunes não. Então, assim, eu se morasse em São Paulo, eu ia votar nele por conta da indicação do Bolsonaro e pra evitar o Boulos, mas dizer que eu gosto do cara, eu não gosto não. Enfim, não sei, mas ele vai estar na manifestação também. Excelente notícia. Tomara que venha quanto mais gente, melhor, né? Tem uma notícia que saiu aqui, eu não consegui confirmação disso daqui em lugar nenhum. Eu procurei, tá? Pra ver se tinha confirmação da vinda do Milley pra participar dessa manifestação na Paulista. Eu não vi isso em lugar nenhum. Então, tomem com muito cuidado essa notícia aqui. Eu geralmente faço uma busca, quando tem uma notícia muito breaking news, assim, eu dou uma procurada pra ver se tem algum outro lugar falando. Não vi nenhum outro lugar falando isso. Se o Milley vier, vai ser ótimo. Vai ser lindo de morrer. Não sei se vem. Não vi nenhuma indicação disso. Mas seria excelente, realmente, pro Bolsonaro. De qualquer forma, isso daí é o de menos, né? O importante é estarmos nós lá, nós brasileiros, que temos que resolver esse problema da democracia aqui no Brasil, instaurar de novo a democracia, pedir de novo democracia por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.